É, é, é só acreditar, só acreditar Carro e ser real Não adianta viver sem motivo Está decidido, só você pode mudar Você é linda, exagerada Sabe o que quer, quer ser feliz a vida inteira Não tenha medo, o impossível pode se tornar real pra você É só acreditar, só acreditar pra tudo ser real Não adianta viver sem motivo, o que está decidido só você pode mudar É só acreditar, só acreditar pra tudo ser real Não adianta viver sem motivo, o que está decidido só você pode mudar É só acreditar, só acreditar É só acreditar, só acreditar É só acreditar, só acreditar Um, dois, três Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1907 Calçados negros, meias, negras E camisa, e camisa, e bruxa listada Nascer de quatro linhas, somos onze vidas Andamos correndo atrás de uma bola Atingiremos nossas metas E seremos campeões mundiais da minha rua Calções, 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 calções Meias, 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 meias negras Calção negro Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair I guess E aí